Olá, seja bem-vindo ao Revisão por Angola, referente desta semana. Para hoje prepararmos três temas que serão aqui analisados por nosso convidado Jorge Batista, que hoje eu vou saudar. Jorge Batista, bem-vindo. Obrigado, Jacinto. Para hoje vamos começar a analisar sobre esta notícia que diz que o ex-presidente da Angola, José Eduardo dos Santos, vai prestar depoimento nas investigações da Operação Lava Jato no Brasil. A pedido da defesa do ex-presidente Lula da Silva, dos Santos deve-se manifestar sobre as relações do governo agulado com a empreiteira brasileira, Aldebrecht. Jorge, o que tem a dizer sobre esta notícia? Bom, é uma notícia normal, visto que a nível do Brasil existe um processo em que estão avalados o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, daí que a justiça brasileira pretende acariar, recolher algumas informações no sentido de saber como é que foram as negociações entre a Odebrecht ou entre o BNDES e Angola. Daí que, na altura, o ex-presidente era o responsável máximo do país pelas operações e pelos acordos bilaterais entre Angola e o Brasil. É óbvio que a justiça brasileira quer chamá-lo ao processo para se enterar de algum assunto, de algum problema que não ficou esclarecido no sentido de trazer algo novo ao processo. Que declarações pode prestar José Eduardo Nunes Santos neste depoimento? Bom, ele deverá prestar as declarações dignas sobre a cooperação que existiu entre o Brasil e Angola. Não poderá sair desta linha de intenção. Agora, creio que, portanto, surgiram problemas, não é? Há alguma desconfiança por parte da justiça brasileira e que quererá esclarecer este problema. É como em toda parte do mundo, portanto, há muitos processos, principalmente a Odebrecht está rolada em vários processos, a nível não só daqui de Angola, mas de outros países, e que outros ex-presidentes também foram chamados a prestar declarações para esclarecer esse processo. Portanto, Eduardo Santos foi o ex-presidente, só ele é que sabe que tipo de relação tinha Angola com o Brasil e com a empresa Odebrecht. O Odebrecht vimos que prestou algum serviço para Angola. Será que tem alguma dívida? Deixou alguma dívida, será? Não tem a ver com a dívida, Jacinta. Tem a ver com aqueles projetos ou processos mal conduzidos em que estavam evidenciados a corrupção. Sabemos que havia, de facto, e como é o processo que é Lava Jato, no Brasil é um processo de combate à corrupção, em que dinheiros públicos brasileiros foram alocados para alguns países, para alguns projetos, e que, na verdade, não foram, não serviram aquele fim. Tiveram até retornos para o Brasil, de formas a apoiar as campanhas do próprio presidente Lula, do próprio partido PT. Daí que está-se agora a tentar abriguar o que é que aconteceu com estes dinheiros, porque, portanto, foram dinheiros que, se calhar, nem estão, não constam na dívida do Brasil para, da Angola para com o Brasil, mas que tiveram saídas. Portanto, a nível de processos de corrupção, a nível de processos que envolvem políticos, principalmente no Brasil, era constante esse tipo de operações, em que o próprio partido PT, na qual Lula era o presidente, estava movido de vários processos, como este, em que dinheiros saíam do Brasil, mas regressavam ao Brasil para apoiar o próprio PT. Que impacto pode trazer esta declaração do José Eduardo dos Santos para esta operação Lava Janto? Para esclarecimento, poderá ajudar, de alguma forma clara, à justiça, ou, então, poderá ser omitido outra vez aquilo que a justiça quererá saber. Porque não nos esqueçamos que Lula e José Eduardo dos Santos, para além de serem ex-presidentes, eram muito amigos, não é? E tinham alguma relação. Daí que fizeram negócios entre os dois países. Houveram negócios. Se um presidente de um país não se revê num outro presidente, não faz negócio. Se fizeram negócio é porque se reviam em alguma coisa. E daí que costuma-se dizer que os amigos protegem os amigos. Poderá acontecer também um caso desse, em que Lula ainda conta com a proteção do José Eduardo dos Santos para ser ilimado deste processo. Acha que o José Eduardo dos Santos pode ajudar Lula? Eu penso que sim, não é? Volto a repetir, que o amigo... Ajuda amigo. Ajuda amigo. E neste diaposão acredito que, portanto, vai ser muito difícil o José Eduardo dos Santos prestar algum depoimento que vá a desfavor do Lula da Silva. Ok, muito bem. Vamos seguir com outro tema. Os partidos da oposição defendem que os nomes de Jhonny Savimbe, o fundador da UNITA, e de Alden Roberto, o fundador da FNLA, devem merecer de vidas homenagens. Jorge, que declarações faz sobre esta declaração dos partidos da oposição de Angola? É assim, eu posso me ter de parte a declarações dos partidos da oposição de Angola. Como cidadão, eu penso que se queremos melhorar os aspectos da democracia no país, devemos reconhecer todos. Todos, porque tanto Agostinho Neto, tanto Jonas Malheiro Savimbe e Alden Roberto foram presidentes de partidos históricos, partidos que estiveram envolvidos na libertação do país e faz algum sentido que deviam também ser homenageados. Se homenagearmos um, tanto que foi o primeiro presidente, mas que é o presidente de um partido histórico, deveríamos também repensar e trazer também a devida homenagem aos outros. Portanto, devíamos também meter uma praça, por exemplo, homenagear Jonas Savimbe. Por que é que até agora não se faz isso? Alden Roberto. O que é que está na causa? Tem a ver com questões de agenda política, de interesse político, de partilha, se calhar também, de posições, o partido no poder, nesse momento, do MPLA. Portanto, demonstra que não está disponível para aceitar uma situação como esta. Mas, enquanto cidadão, eu acho que o país devia meter de lado esse tipo de constrangimento e fazer a devida homenagem a estes dois, também ex-presidentes e que também lutaram pela independência de Angola. João e Savimbe e Alden Roberto, os dois, também contribuíram para que Angola tornasse independente hoje e também lutaram contra o colonialismo. Que devida homenagem a estes realmente merecem? Bom, devíamos ser imparciais, devíamos, na minha opinião, homenagear todos eles da mesma forma. Portanto, um só mudaria, porque Neto foi o primeiro presidente, mas foi o líder histórico do MPLA, e os outros seriam os líderes históricos da FENELA ou da UNITA. Portanto, mas nesse diapasão devíamos, da mesma forma, homenagear os ex-líderes dos partidos políticos que, portanto, estiveram envolvidos na luta de libertação e da independência de Angola. Portanto, não faz nenhum sentido não homenagear. Eu acho que chegou a altura de se arranjar formas de homenagear até para agradar às outras partes, não é? Porque nem todos somos, vestimos a mesma camisola, nem todos somos do mesmo clube, nem todos somos do mesmo partido, nem da mesma religião, mas somos todos cidadãos do mesmo país e somos parte do interesse do país. Daí que, meter de parte alguns e eleger só aqueles que a gente tem interesse, não estamos, de facto, a contribuir para que a democracia no país seja uma realidade, seja plural e que agrade, de facto, a todos. Mas ainda vamos a tempos de remendar este erro. De quem devo partir a iniciativa para que as homenagens sejam feitas? Eu acho que agora a parte de todos. A sociedade civil tem a obrigação de se manifestar, portanto, a favor desta iniciativa, o próprio executivo e a agenda política. Portanto, não há aqui alguém que deve dar a iniciativa. Não é só competência do Estado? Não, não, não. Eu penso que a sociedade se gritar, se dizer que, portanto, pode-se chegar a isso, recolher assinaturas. Portanto, há muitos métodos. É preciso implementar todos estes métodos que estão à disposição. Este processo pode atrapalhar um pouco os papéis, essa burocracia toda. Mas sabe que nós, como estamos habituados à burocracia, então é bom fazermos desta forma, recolher assinaturas. Imaginemos se a parafena é lá recolher, nós somos 30 milhões, cerca de 5 mil assinaturas, ou 1 milhão de assinaturas, ou 2 milhões de assinaturas a pedir a homenagem. Portanto, a Assembleia vai ter que rever, vai ter que rever, porque nem pode acontecer com a Unita. Então, é por aí. Já que os políticos não se predispõem a resolver o problema, a sociedade tem que fazer uma certa pressão para que o problema seja resolvido. Muito bem, vamos partir para um curtíssimo intervalo. Já já voltámos. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos Apresentador de televisão e reportagens Operador de câmera, drone, edição de vídeo e produção de TV Inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas Pacote com direito a refeição diária Telefones 932-53-9805 e 995-42-74-71 Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana Atenção, estágio garantido para os melhores formandos TV Belas, feito com amor para a sua casa Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Visão por Angola Jorge, agora vamos fazer uma reflexão sobre as atitudes da Polícia Nacional nos últimos tempos Que reflexão Jorge faz à Polícia Nacional de Angola? Portanto, está conotada com vários problemas que não são nada bonitores para a corporação Entre os quais sinto, portanto, de que a Polícia, ao invés de fazer o seu papel de prevenção A gente nota que, em alguns casos, não são todos Que a Polícia tem feito um trabalho muito negativo Portanto, a famosa gasosa parece que aumentou Porque as pessoas ou os agentes da Polícia que estão principalmente na rua Exercer alguma função e não só na rua, mesmo nas repartições Perceberam que ser Polícia é uma mais-valia É uma mais-valia porque os salários não são condignos Exatamente, não são condignos porque é uma conjuntura nacional As pessoas não ganham bem, o país não tem capacidade de pagar bem O país é improdutivo, um país sem produção Sem índice de desenvolvimento aceitável Não consegue pagar bem os seus cidadãos E, obviamente, que a maior parte dos jovens hoje Vão para a Polícia, ingressam na Polícia Porque acham que a Polícia é uma fonte de rendimento muito boa Portanto, é uma fonte que a gente consegue ir buscar algum dinheiro extra E, no entanto, incorporam-se na Polícia Porque sabem que, de antemão, para além do salário que vão receber Levarão sempre algum dinheiro extra a casa É a verdade Essas Polícias devem ser fiscalizadas De quem é a competência? Não sei se a Polícia, portanto, não fiscaliza Fiscaliza e também se a Polícia não tem conhecimento que isso é uma realidade Portanto, agora, não há e-mails E, assim, a Polícia, se calhar, não tem meio para fiscalizar Devia ter um departamento com pessoal, à altura Para fiscalizar esse tipo de ações Mas a Polícia tem necessidade até de aumentar o número de efetivos Porque não consegue exercer o seu papel por falta de efetivos Nós somos 30 milhões E não sei quantos polícias temos para cuidar de 30 milhões de habitantes Alongo do território todo nacional Daí que a Polícia continuará a ter necessidade de empregar novas polícias Mas criar um departamento de fiscalização Em que, portanto, fiscalizar a atividade do agente Não é possível porque não há meios Não há meios nem para ir para a Polícia Imagina criar meios para fiscalizar É uma questão de trabalhar mais a consciência coletiva dos polícias Dos efetivos Mostrar que, de facto, quem vai para a Polícia não vai para servir da corporação Mas vai para servir o país e os interesses da segurança nacional Daí que há um trabalho muito árduo a ser feito Agora, não é fácil porque, volto a repetir, nós não temos condições As condições são ínfimas Não há dinheiro, não há condições, não há infraestruturas Não há meios de transporte, não há meios de comunicação Portanto, não é possível termos uma polícia eficaz com essas debilidades dentro da corporação Jorge, nos últimos tempos nós temos visto alguns incidentes por parte da Polícia Nacional Acha que esse fator, que os fatores que Jorge mencionou, também influenciam? De algum modo sim De algum modo sim, porque tem a ver com a questão psicológica do agente da polícia Se o agente da polícia não estiver psicologicamente bem Obviamente que ele vai para a rua frustrado Porque não deixou o clão em casa com o filho Teve outros problemas sociais que o deixaram descontrolado E depois, se não estiver psicologicamente preparado Poderá cometer esses zeros que nós temos vindo assistir Esses zeros justificam-se? Não justificam, não justificam Porque, vamos, temos visto que alguns deles são penalizados Portanto, não corretamente, como devia ser Devia haver um grande exemplo para quem esteja na polícia Aprenda que ir para a polícia não é para fazer o mal Não é para usar a arma para matar alguém Em defesa que não tem sequer uma arma para se defender Mas é para, de facto, fazer manter a ordem E não para matar, nem para espancar, nem para nada Porque nós somos um país sério Queremos ser um país que respeita os direitos humanos Um país que, a nível da democracia, pretende dar passos Então, não pode haver situações como esta Portanto, a polícia, ao matar cidadãos Está a passar uma imagem de que não é um órgão de confiança E é preciso que haja confiança na Polícia Nacional Porque, se não, vamos assistir a outro tipo de situações Em que a população vai tentar substituir a polícia A população tem feito justiça por mãos próprias Acha que já não há confiança, já não há credibilidade Dos cidadãos por parte da Polícia Nacional? Não podemos ainda dizer que não há confiança Mas é porque, onde não há, de facto, a mão da administração E da polícia, dos órgãos de defesa Obviamente que a população não se quer deixar morrer Vai ter que usar os meios ao seu alcance para se defender E o que tem acontecido é isso Mas temos que ter algum cuidado, alguma cautela Que isso pode se tornar uma anarquia E uma anarquia não é bom para a sociedade Vamos ter outro tipo de problemas Então, a própria polícia, a própria justiça Tem que intervir no sentido De fazer com que as pessoas não optam por este tipo de prática Quem faz justiça é a justiça E a polícia é o órgão de soberania Que pode, de facto, ajudar a justiça A estar no local onde ela é preciso Por isso, não podemos incentivar este tipo de ações De zero a dez, que nota dá a polícia nacional? Não podemos dar nota Eu prefiro não dar nota à polícia Porque acredito que a polícia tem que fazer o seu trabalho E não estamos a esperar que ela tenha uma nota positiva Ela, neste momento, tem ações muito negativas E também ações positivas Daí que não podemos dar nota Ações positivas da polícia a mencionar Todas O papel da polícia é positivo O seu próprio papel na sociedade é positivo Nem quer dizer sempre que a polícia é mau de toda Não, a polícia é boa Ela deve fazer o seu papel Agora, a parte negativa É aqueles atos que nós temos assistido Que não abonam em lado nenhum à corporação Obrigado, Jorge Obrigado, Jacinto Foram-se analisadas os temas de hoje Com Jorge Batista Agora acompanha a Dica da Semana Com o nosso convidado Bom, para a Dica da Semana Hoje quero falar um bocadinho sobre a maturidade Dizer que enquanto somos jovens Devemos aprender a fazer bem as nossas coisas Porque quando ganhamos maturidade Compreenderemos que o que foi mau Não deve ser repetido Por isso, tenhamos sempre maturidade Façamos bem as coisas Porque o nosso país precisa de nós E nós aqui na TV Belas Primamos pela maturidade dos nossos trabalhos Daí que deixo esta dica para você Ficou-se a Dica da Semana com Jorge Batista Por nossa parte, só nos resta a despedir Obrigado por ter se mantido do outro lado E acompanhar-nos, já sabe Nada de beijos nem abraços Proteja-se da Covid-19 Aceitamos que somos TV Belas Feito com o amor Para a sua casa Para a sua casa